o mundo eu sempre paro aqui né velho acho que é a terceira vez que eu já começo o jogo no barro aqui vamos ter que tomar um carro para todo o carro ele bateu no lixo velho não tem um todo vídeo vocês vão ver eu bato nos post nos vinhos eu batei tudo deixa eu ver deixa eu ligar o DTS o que é o seu meio velho olha tá vendo já entrar no lugar ele é o meu lado e aí a gente vai lá eu sou eu a gente vai lá eu sou eu a gente vai lá e aí eu sou eu a gente vai lá Beleza, lá vamos nós. Hora de recuperar o Jackson. Ah, você chegou. Até que enfim. Mandei todos te deixarem passar. Seu sobrinho e eu vamos te esperar no meu escritório. Ah, bicho. O cara tá me coagindo, tá ligado? Ao iniciar essa missão, as missões de resistência ficaram bloqueadas. Elas ficaram disponíveis normalmente quando você concluir a história principal. Será que é o último? Voltar depois. Tudo pronto. MK1. 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 Aí eu mandei com a mão no bolso, de boaz. Boa. Ótimo. Entregue a Broca Bridge e saia do meu prédio. Assim que eu garantir que ela não está danificada, eu solto o seu sobrinho. Não vai rolar. Eu vou embora com o Jackson. Que idiotice. Então acho que temos um impasse, Aiden. Não por muito tempo. Pelo menos vai, dois. Você vai lá, morda Você doeu, Beto Tô chegando Acho bom o Jackson estar aí E sem um arranhão Entrega a Broca Bridge para Rampet 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 Sr. Pierce Trouxe Vamos embora Não, não, não Antes vou ver se funciona Tudo bem, levanta Olá, Thomas O quê? Eu já disse tudo o que eu queria pra você Então essa mensagem é pro waiter Você ainda tá aí, parça? Que porra É essa? Espera Relaxa, vai ser rápido Abaixa Vai, atrás dele Vai Merda Tenta a porta Trancada Mas dá pra abrir Só um segundo Que tal o meio segundo? O prédio foi bloqueado, Vader Desiste, que eu te mato rápido Este é um alerta de ponto Ative imediatamente em todos Que não tiveram alto Trancada Do quarto do ponto Trancada Do código Calou na fonte de energia Fácil demais Agora tá fácil Seus merdinhas Não vou escapar daqui Amigo Vamos Boa, boa, boa Jackson, te acertaram? Não Tô bem Fica de cabeça abaixada E presta atenção Tá Espaleira, rapaz Tá, tô contigo Agora vai ficar mais interessante Uma dádiva dos ninjas Eu vou dobrar o salário De quem matar o Aiden Fierce Aliás Eu vou triplicar Caralho Abaixa, Jackson Fica abaixado Dificulta pra eles, porra Eu sei Centro de gravidade Sobre os quadris Não deixe o pé bater no chão Beleza Talvez tenha um capacete pra você Vader Você tá me deixando menos calmo Tá Você tá indo bem Porra A gente tá preso aqui? É Eles devem tá montando outra emboscada E o que a gente faz? Volta por onde viemos? Não Não Acho melhor apagar as luzes Apagar as luzes? Peraí Não Não funciona Então Sua vez, vai É a portinha Você vai nos protestos Não vai? Já atiraram em você? Já Bala de borracha Gás lacrimogênio e tal Isso é diferente Já te acertaram? Não Então não é diferente Se você consegue evitar balas de borracha Consegue evitar as letais Tá bom Eu vou tentar Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vamos quebam Isso já foi muito mais fácil Você já fez isso antes? Não exatamente isso Mas quase Boa Boa Eu nem vejo ele agora Espera aí Toma Que isso bicho Muito frenética Opa Seguiu Ué Olha meu sobrinho Bora Bora Zé Roel Simbora 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 Merda Gargalo perfeito ali na frente Não dá pra contornar Isso é bom ou ruim? Ruim Eles estão esperando a gente O que faremos então? Fica de cabeça baixa E deixa eu resolver Se der merda Você corre Se nada acertar seu cérebro Ou coração Geralmente dá pra continuar correndo Então continua correndo Até não aguentar Tá bom? Adorei esse panorama No coração Não vou escapar daqui Não, meu senhor Você não corre Vou ter corrigido Vamos derrubar Tudo Você viu isso? Ruim Criando onda de chave O maluco aqui Valeu E não levanta mais Pegar aqui Vamos pegar aqui Tem mais outro Tem mais outro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não impressionou Vamos embora Vamos embora Vamos embora Tem mais? Tem mais? Ai, ele é bom Derrubem a fonte do poder Muito bom, Jackson Muito bom, Jackson Tem mais? Tem mais? Bata a arma Caramba, toca Tentei pra tocar de arma Não acertei errado Revolta o tiro Eu acertei igual o Kodi Jackson Tudo bem? Ainda estou inteiro Mas não é meu melhor dia Só um segundo Eu quero conversar com o Randy Bugley Ele é de volta pra ele Como quiser Conectando Aidan Você tá vivo, cara De novo, né? Porra, o que você tem na cabeça? Só que você é Aidan Purse O fodão lentário Eu sabia que você ia dar um jeito E desse jeito Todo mundo sai ganhando Bom, menos o Rapper Ele morreu, né? Ainda não Você só mutilou ele Tá, não foi uma vitória total Mas ainda vai uma nota 8 O Rapper tá todo fodido E ainda vai perder um monte de dinheiro E ser preso Você quase matou o Jackson Ah, tá Nota 7, então Podemos conversar enquanto vamos pra casa? Por favor Mas do que você tá falando? Ué, você achou que eu ia te largar assim? Eu tô aqui na garagem Com um carro prontinho pra vocês Só usar o elevador central Deve ter SS no botão Tá bom Estamos a caminho Caraca, ele ainda veio nos ajudar ainda Doido, doido Apertar o botão pra subir mais rápido o elevador Abre fogo Mas que burra Mas que burra Caraca, ele só salvou não tinha um segundo Eu acho que ele tomou um tiro E ele tomou um tiro E aí Ele explodiu Ele explodiu Era o... Senhor, eu tive o pinho Seu horto é um transporte Autorizado e o blindado Ai, caralho O que que aconteceu? Vamos Baleado Tomou um pimpoco nas costas Abre a porta, porra Pô, essa máscara dele é muito foda Eu queria ter uma máscara ali Ele tá vivo? Sim Mas por pouco Você tem tipo Uma agulha, eu sei lá Isso serve? O que que é isso? Se estivesse só inconsciente Ele ia reagir à dor e ao barulho Mas não reagiu Do que você tá falando? Ele tá em coma? Ai, porra O que que a gente faz agora? Tem que levar ele pro hospital E atrair o Repar na hora Não rola Eu sei Porra Tá bom Deixa eu ver Primeiro Temos que estabilizar ele Meu tio perdeu muito sangue Então eu vou precisar De umas ataduras E ou do kit de fogo Opa, opa, opa Segura as pontas aí Plantão médico Vou arrumar meus equipamentos Depois você me dá Sua lista de compras E onde pretende encontrar isso tudo? Eu vou roubar uma ambulância Ou sei lá Você fica aqui E cuida do alien, ok? E fica calmo O tio Rancho Tem tudo sob controle Vamos jogar com ele de foda Toma no peito Vamos dançar Ele tem aquilo até hoje Que doideira Que foda, velho Dá pra dar pra ler? Vamos dar Que que é isso? Alô? Aiden, peraí Quem é você, porra? Cadê o Aiden? Númerado Que trouxa Tá bom Vamos lá então, né? Não, que doideira Eu vou jogar com ele Range Você tava falando sério Sobre sequestrar a ambulância Pra pegar suprimentos? Essa é uma daquelas questões De verdadeiro ou falso? Tem uma amiga Que pode nos ajudar Ela conhece muito bem a cidade Vai falar com a Connie primeiro Vou te mandar o endereço Do pub dela Relaxa, cara Deixa comigo Já tem um hospital Na mira aqui perto Vai encontrar A Connie Não quero saber De chamar a atenção Da polícia Ou da álpia Ou nessa história Pro baralca Tá bom Seu pessimista Pessimista Eu quero um carrinho bacana Aqui, ó Abre aqui Abre aqui Tá ali Putz Esse grilo Trê não é longe Para desgredo? Não, vamos viajar Que rapida, né? Pó Olha só Tem uma diferença gigantesca Entre mim e vocês Nasci pra mandar Gente como vocês Vocês acham Que podem Desfigurar Caralho Olha o rosto do cara, velho Então vocês querem caos, né? Ótimo Graças a vocês Eu percebi Que tava pensando Pequeno demais Olha, fica com a broca Enfia essa merda No seu Porque gente importante Como eu Não precisa Desses Brinquedinhos Gente como eu Devora no jantar Merdinhas Como vocês Ele que vai pra merda Já te retorno Tome Primeiro tem que pegar As paradas Que parada Adorei O pubzinho Intimista Que você montou Aqui Máscara bizarra Cheia de espinhos É O Jackson Me avisou Que você viria Oi É verdade Que você conhece Um lugar discreto Pra pegar Suprimentos Médicos O clã Kelly Tá transportando Pelo submundo Do crime Os itens Que eles roubaram O que você acha De roubar Os ladrões Roubar Do mundo Roubar Onde estão esses Itens clandestinos Eu vou enviar A localização Pro seu óptico Você tá fazendo Isso pra ajudar O Aiden Protege aquele Idiota teimoso Pra ele não Acabar morrendo Olha só Eu já até propus Fazer boca a boca Nele Mas por causa Da máscara Coisa e tal O Jackson Não deixou Ele tá me podando Anda logo Até boca a boca Com máscara Véi Que Tá uma motinha Aqui jogada Vai ser Distractivo Não tinha nada Um motão Fica Vamos ver Vamos ver Vamos ver Teleporte Táxi Obrigado Táxi Epa Edugo Raid Vamos que embora Vamos que embora Calma aí Galera Ué Combate de curto alcance Esmagador Más a Danie Hacker Vê que os próximos Afastados Poxa eu vou te bolinha ninja quando inimigos se aproximam demais a peste para bolinha ninja que deixa os alvos atordoados serguei o drone para cima o seletor de serguei do ano é o estúdio de serguei para os locais altos só perde para estirar no bolso eu vou pegar o táxi o objetivo aqui é pegar o monitor não entrar em brigas e se um deles chegar até mim você quer que eu fale por favor seu mafioso poderia providenciar o monitor de sinais vitais às vezes a gente tem que botar a mão na massa jovem o tio ainda é o maior exemplo disso o tio é o 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 Caralho! Ai, corre! Olha aqui, a gente vai tomar um pouco. A gente faz treininhos que chamam a gente. Estão brigando entre si ali, não sei o que foi. Vamos embora, vamos embora. Ah, mano, me tiro. Vou pegar o cartão. Tá nem me vendo, tá? Um bobão. Eu poderia ter dado a volta, né, velho? Oh, que besteira. Vou sentar o dedo nas poças. Tenha monitor de sinais detais. E com o mínimo de caos como você pediu. Tá orgulhoso de mim? Ah, não tô, né? Sabia que eu ia te conquistar. Ninguém resiste ao meu charme. Ah, não errei. Será que ele tem mais? Mais bolinhas nele. Vamos jogar as bolinhas depois. Agora... Vamos lá pra baixo. Lá pra lá, ó. Vamos lá, né? Pode dar a frente, né? Eu tenho que pegar aquela motinha ali. O cara tomou um pipoco, velho. É, imaginei que ele não ia sair. Beleza. Eu acho que eu fui pro lugar errado. Eu fui pro lugar errado, eu vou sair debaixo da... Paceita. Eita. Se o cara tivesse perdido de mim pra beber, já tinha morrido. Peguei caminho errado. Pronto. Pronto. Nossa, até de moto eu arranco os trechos. Ai. Estou aqui. Tan tan tan. O justiceiro, conhecido como a Raposa, vasculhou os arredores com um olhar afiado, marcando mentalmente todos os vilões em que ele ia dar porrada. Você tá fazendo cosplay de Hayden, cara? Só tô tentando pensar, o que o Hayden faria? Ele ia atropelar essa gang inteira. Fácil, fácil. Aham, porque isso é super fodão. Você sempre fala dos mais velhos com sarcasmo. Todos vocês adoram colocar o Hayden em um pedestal. Ou ele é um justiceiro heróico, ou é o pior vilão de todos. É estranho porque pra mim ele é meu tio, que sempre acaba me colocando no fogo cruzado e um dia simplesmente desapareceu. Vem, as armas deles são os melhores. Ai. Isso, meu. Eu caí aqui. Nossa. Tem que dar uma volta. Tem que dar uma volta. Tem que dar uma volta. Na minha cara. O que é isso? Hum, agora doeu. Opa. Opa. o filho da rapaz ele vai chamar ajuda por ti ó E aí eu vou atropelar muita gente Nossa, eu tô lá ali de uma vez. Eu acho que não foi uma boa ideia. A parada tá lá em cima. Olha, até já empacotaram um bonitinho pra mim. Você vai ter que vasculhar rápido. O clã Kelly não costuma deixar produtos sem ninguém vigiar. Ah, tive uma ideia melhor. Ao invés de ficar escolhendo alguns remédios, eu posso levar todos os remédios. Como? Por favor, não responda com o nariz. Até que parece divertido, mas tô em serviço. Vou ligar pro meu amiguinho drone voador pra vir buscar tudo. Cadê o drone voador? Tá aqui, ó. Tem que abrir isso aqui, né? Cadê o meu drone? Verda, sumiu. Drone voadeiro. O que é que vai reportar isso? Indisponível? Ué! Vinha de acesso de drones indisponível. Ai, meu filho de Deus. É liga, porra, meu dono. Ó, tio, meu drone. Tá, tá perdido por aí. Tá, tá perdido por aí. Cadê? 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 Acabou. Vambora, vamos simbora O drone dele é o mais doido Opa, 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 esse é o filho, ó É, soltar? Eu solto Achei Entrega especial pra Cone, espero no mínimo 20% de gorjeta Muito bom, vou entregar pro Jackson o que ele precisa E quanto ao resto, bom, a resistência sempre precisa de equipamentos Valeu, Range Jackson, sua lista de compras está a caminho Isso vai ajudar o Aiden a continuar respirando Mas não sei o que fazer em relação ao coma Eu podia passar naquele hospitalzão, vasculhar o banco de dados deles E quem sabe descobrir como tratar pacientes em coma Até que essa ideia é muito boa Mas você vai ter que ser super discreto Queremos evitar hospitais por causa do Rampart Relaxa, o seu tio Range sabe ser ultra discreto Ah, com certeza, saco Véi Sério que tem um drone me perseguindo? Sério, véi Lincalço do alvo, câmbio Negativo, nenhum sinal do alvo ainda Jamais me encontrarão com vida Jamais me encontrarão com vida Todas as autoridades a mortar O suspeito desapareceu Tudo dele faz o caos Ah, doido A cidade se acendendo Será que esse hospital está muito longe? Não pode sair Será que esse hospital está muito longe? Eu estou de drone, né? Será que eu preciso subir de algum lugar? Fala, Leila Fala, Leila Olha, Londra está com um upgrade da hora Está com problemas para acessar o banco de dados do hospital O CTUF pode fazer quantas melhorias quiser Mas nunca vai ser melhor do que eu Ou será que agora? Ai, 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 ai Fala, Leila Fala, Leila Arrumpa O drone fala, velho. Não sei. Olha, Londres está com um upgrade da hora. Está com problemas para acessar o banco de dados do hospital. O CTOS pode fazer quantas melhorias quiser, mas nunca vai ser melhor do que eu. Vai, isso é dele! Ele vai acertar um aluno arrebenta! Lançando granada! Não, sai fora. Vai lançar granada. E aí 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 Entendido avançando para interceptar E aí E aí E aí E aí Quando tá aqui aquela boda-a esse estado como estava ruim Ai Ai Caralho! Vamos lá! Vamos lá! Caralho foi ferido! Aí feriu mesmo! É só não! É de verdade! Bom, o jogo aqui já era! Nossa! Eu não tenho como pra... Suspeito atingido! Olha, tem que sair daqui, galera! A munição tá acabando! Não, não! Partilha! Nossa, o cara tem muito armadilho! Só que não, Somp! O que é isso? enviada. Preciso de 10-13. Finga, desateiro. Deu bagulho. Subi aqui na cara doido. Tira esse aqui pra ver o portão ali. Mande reforços para o meu local. Pô, na bala, meu som tá acabando, velho. Olha, Londres tá com upgrade da hora. Está com problemas pra acessar o banco de dados do hospital. O CTOS pode fazer quantas melhorias quiser. Mande. Aula dos pacientes de longa internação. Porra, todos os médicos estão de folga? Como ousam ferir o juramento de curar as pobres almas? Anda logo. Tem pessoas morrendo lentamente aqui. Ele é muito doido, velho. Ah, concluí. Agora? Pronto. Tô voltando e te envio todos os protocolos de coma. Deixa com o Tio Rang. Valeu. Pode continuar tentando. Não vou te chamar de Tio Rang. Tio Rang. Ah, fala sério. Cadê meu drone? Ah, bosta. Eu vou te chamar de Tio Rang. Tio Rang. Cacias. Vamos lá? Mano, é muito longe, senão? É muito longe. Vamos viagem rápida, né, velho? Vamos de viagem rápida. Fala aí, a informação do hospital ajudou? Não existe nada sobre como reviver alguém de um coma. Então, só o que me resta é esperar. Se é que ele vai acordar um dia. Relaxa, meu grande Aiden Perth. Se ele vai acordar... É fácil pra você falar. E se ele não acordar? O que nós vamos fazer, hein? Olha, pode ficar aqui o tempo que precisar. Eu vou lá comer o cozinho do Rampart. Tá brincando? O Aiden tá em coma e você ainda tá pensando em vingança. Ah, claro. Ou você esqueceu do homem robô maluco que tá querendo nos matar. E não se lembra que você é o motivo do Rampart ter ido atrás do Aiden? E por isso o Aiden tá em coma? Ui. Essa doeu. Preciso procurar algum jeito de ajudar ele. Com ou sem você. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá bom. É, doeu, né? Que isso aqui, velho? Mais um troféu. Aí, mandou um abrigo. Ai, cacete! É o telefone do Aiden de novo. Olha, babaca. Rastrei sua localização. Esse é o seu último aviso, blá, blá, blá. Eu vou resumir. Solta o Aiden, Pierce. Ou manda um monte de gente pra te fatiar em pedacinhos e trazer todos eles embrulhados pra presente. Capite? Ai, minha Nossa Senhora das Caralhotas. Eu não tô sequestrando o Aiden. Ele não é meu refém, tá? O Jackson. Confirma aqui. Que porra é essa? Você tá com o Jackson? Achei que você fosse um capanga do Ramport. Peraí, calma aí. Tem um canal privado? Eu que eu preciso descartar esse telefone. Peraí. Que isso, velho? Missão concluída. É, galera. Vamos ficar por aqui, então. Na próxima missão vai ser Remoliço Ramport. Vamos ver como é que vai dar, né? Beleza, voltei. E tenho perguntas importantes. Primeira, quem é você? Segunda, que merda aconteceu com o Aiden? Bom, meu nome é o Aiden. E o Aiden é... Tá em coma. Porra, em coma? Como isso aconteceu? Eu meio... Que... Explodi ele um pouco. Merda. Agora eu tô com um problema aqui, Dent. Ramport. Meu contrato fixer precisa ser cumprido. E meu melhor agente está apagado. Indefinidamente. Pensei que o responsável fosse o Ramport. Mas agora descobri que foi você. Parcialmente. Responsável. Por favor, não me faça ir em pedacinhos. Tudo bem. Preciso que você apague os dados lá da Ramport. Consegue fazer isso? Saquei. Vou até Nexus Tower e roubo o protótipo de drone de combate. Não foi bem o que eu falei, mas... Tá bom. Vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá mais no próximo capítulo. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero te deixar o like. Não deixe de deixar o like. Compartilhar, comentar. Estamos juntos. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.